Espiritualmente despido, desmoralizado Com os olhos arrancados Aqui está um homem em toda sua estatura Mas sem poder em sua vida Levantado por Deus, recebeu poder Pra destruir os exércitos do inimigo Mas entregou todos os seus segredos Estava agora preso em cativeiro No livro de suas recordações As grandes vitórias que Ele venceu Mas ao perceber sua condição agora Com toda sua alma começou a clamar Somente uma vez mais Senhor Somente uma vez mais Senhor Arrependeu-se de suas falhas Orando em seu coração Deixa-me morrer, Senhor Não considerou o que lhe custaria Se Deus ouvisse o seu sincero clamor Sentiu que suas tranças agora Cresciam Esperando uma nova oportunidade Do poder de seu coração Do poder de Deus voltar a operar Outra vez Em desespero voltou a aclamar Uma vez mais Uma vez mais Uma vez mais Somente uma vez mais Senhor Somente uma vez mais Senhor Sentir o Teu Espírito Queremos sentir Queremos sentir Teu Espírito Movendo outra vez Somente uma vez Somente uma vez mais Somente uma vez mais Senhor A primeira vez Em Pentecostes Sinais Sinais, maravilhas Manifestações Do Seu nome Mas lá no concílio De Nicea A igreja primitiva Suas tranças Perder Com a promessa De restauração A igreja de Deus Foi elevada em poder Até que Deus nos enviou O profeta A plenitude A plenitude De Deus Agora manifestada Muito tempo Passou Desde que os olhos Se foram E uma nova colheita Está surgindo Agora Obras maiores E o poder Da dinâmica Manifesta Como sanção Clamamos Uma vez mais Uma vez mais Somente uma vez mais Senhor Somente uma vez mais Somente uma vez mais Senhor Sentir o Teu Espírito Queremos sentir Teu Espírito Um momento Outra vez Somente uma vez mais Somente uma vez mais Senhor Somente uma vez mais Somente uma vez mais Senhor Senhor Queremos sentir Teu Espírito Movendo o Teu Espírito Movendo outra vez Somente uma vez mais Senhor Amamos Amamos Senhor Somente uma vez mais Senhor Senhor Uma vez mais Senhor Somente uma vez mais Senhor Somente uma vez mais Senhor Senhor Uma vez mais Senhor Somente uma vez mais Senhor Sentir o Teu Espírito Queremos sentir Queremos sentir Teu Espírito Movendo o Teu Espírito Movendo outra vez